Tô querendo um bof desse lá em casa todo dia Um boi machia, um boi machia Quem não tem dado babado, bem dotado de ousadia Um boi machia, um boi machia Que seja bem carinhoso, mas também tenha pegada Que saiba fazer gostoso, que tope qualquer parada Tô querendo lavar roupa, no tanquinho dele vou matar a sua fome E se ele matar minha sede Um ato todo trabalhado, no estilo bem perfumado Que tem um sorriso lindo, que não seja empoderado Um príncipe a cavalo, que não quer o carro Pode não ser zero, mas só não me vem a pé Tô querendo um bof desse lá em casa todo dia Um boi machia, um boi machia Quem me brinda do babado, bem dotado de ousadia Quando a gente se encontrar Lá na frente eu vou dizer Que valeu te conhecer Mas foi melhor eu te esquecer Uma dose eu vou tomar Taco play não vou parar Mas se é passado sai pra lá Que o meu presente tá melhor Faço de tudo pra esquecer Sofri uma vez e nunca mais eu vou sofrer Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Conheci a liberdade e nunca mais vou me prender Uma vez solteiro, solteiro até morrer Uma vez solteiro, solteiro até morrer Depois que eu conheci o mandela Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela zoa Depois que eu vi como ela se assanha Só agora que eu vi como ela dança Só agora que eu vi como ela dança Namorar pra que? Te amarrar pra que? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra que? Te amarrar pra que? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Namorar pra que? Te amarrar pra que? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer Depois que eu conheci o mandela Depois que eu vi como ela dança Amo demais essa vida Mas só tenho que me superar O problema é que as gata piram Nesse meu jeito louco de amar Só falo o que elas querem ouvir Tô com várias namoradas Elas pensaram que é vim Faz dias que não volto pra casa Pega a receita, fio Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho Minha fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Aê, dedê! Aê, RD! Vocês tão cheio dessas, né? É hit que fala em... 1,80m, calça jeans e camiseta Vem sensualizando, tem magia no olhar Ele chega para tudo, mulherada enlouquece E até alguns garotos curiosos também querem Mas eu não ligo não, não tem problema não Porque olhar não arranca pedaço Todo mundo comenta que ele é uma delícia Eu sei, eu também acho É tipo uau, sensacional, mas é meu É tipo uau, cê passa mal, mas é meu Chora no meu boy Que é comigo que ele arrasa É tipo uau, sensacional, mas é meu É tipo uau, cê passa mal, mas é meu Chora no meu boy Que a festa é lá em casa Ai, 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 au, au Paralisa, uau Ai, 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 au, au Chega para tudo, é tipo uau